E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trai pra vocês mais outro vídeo e nesse vídeo estarei apresentando pra vocês um plug chamado X-Protate. O que que ele é? É um sistema de anti-bot, anti-ataque e anti-VPN, além dele praticamente passar todas as informações necessárias pra você do outro lado se proteger melhor. Bom, mas antes de continuar o nosso vídeo, preciso fazer aquela propaganda marota pro nosso ganha-pão. Se você do outro lado tá procurando empresa de hospedagem e não encontrou até agora, apresento pra vocês a X-MX. Link na descrição, estamos oferecendo até 10% de desconto pra aquelas pessoas que estão adquirindo agora na X-MX. Use o cupom X-MX10%, você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira hospedagem. E também se você estiver procurando um grupo de configurações e por aí vai, eu aconselho também pra vocês o ZC, link na descrição, vem em preferência, seleciona o que você quer ver na nossa comunidade. Vem aqui no nosso fórum, manda sua perguntinha porque a galera aqui responde em peso, beleza? Bom, dadas as informações, vamos lá pro nosso vídeo. Bom, já entrei aqui no nosso servidor teste e antes que vocês perguntem, ah, você vai fazer ataque, você vai atacar esse servidor? Não, eu não vou fazer esses ataques porque eu não tô mais com condição, infelizmente eu não tô com essa estrutura pra fazer ataque. Mas eu vou mostrar pra vocês como funciona o plugin, beleza? Bom, o primeiro comando que a gente vai utilizar é o barra capt, tá? Quando aparecer aqui, vai aparecer praticamente esse menu. Nesse menu vai ter três opções. A primeira opção vai ser praticamente as informações dos jogadores. Isso também inclui os bots. Então, se um bot entrar, praticamente você consegue pegar a informação do bot pra você pegar algumas informações. Aqui nós temos as informações do próprio servidor, que no caso nós temos o ator, nós temos a versão, como também nós temos a versão do próprio servidor e os quantos dias o servidor tá rodando. Temos também a informação das configurações do servidor pra deixar o servidor mais protegido. O que a gente pode ativar, desativar, o que a gente pode melhorar pra fazer a mitigação. Lembrando que as configurações que eu tô mostrando no menu Gui, entre aspas, são padrão, tá ligado? Mas se a gente quiser fazer alguma configuração mais aprofundada, a gente vai ter que mexer dentro do próprio plugin. Bom, mas vamos lá. Vamos clicar aqui e quando a gente clicar, já vai aparecer essa mensagem aqui pedindo pra gente digitar o nome do jogador. E como só tenho aqui dentro do servidor, eu vou colocar o meu nick. Vamos colocar a Zapcraft. Quando aparecer essa janelinha, praticamente aqui vai ter várias opções. Eu já estou logo avisando pra vocês, pra não pirarem a cabeça. Tudo aqui é fácil. Beleza, pessoal? Bom, a primeira aqui são praticamente as informações, as estáticas do jogador. Aqui nós temos o tempo que o jogador ficou, né? Você pode perceber. Nós temos também o Timelet, que não cabe quantas vezes o jogador entrou e saiu do servidor. Nós temos também a informação de quantas pessoas eu matei, quantas pessoas eu matei, quantas vezes eu morri. Quanto tempo eu tô nesse servidor. Como esse servidor aqui é novo, praticamente eu tô 12 minutos. E essa informação ali embaixo, infelizmente, eu não sei, tá? Aqui também temos outras informações específicas sobre o jogador. Informando sobre o nick do jogador, qual é o UID. A UID, pra quem não sabe, é um código tipografado da própria Mojang. Onde informa se por acaso sua conta é original, sim ou não. Aqui nós temos o IP, que é o IP do jogador. Aqui sobrou o IP, ele informa se por acaso o jogador tá com o P, sim ou não. E nós temos a localização, que no caso ele mostra a localização em tempo real. E logo também abaixo temos a cabeça, que no caso é a fome e a minha vida mostrando. Como eu tô em game mode, praticamente, é que vai dar 100%. Logo aqui abaixo também tem outras coisinhas aqui, que é muito mais interessante, que é muito mais específico. Olha só que interessante. Primeiramente, né, a verifique, no caso ele fez a verificação de proteção, no caso ele passou pelo teste. Então aqui vai tá true, no caso é verdade. A blacklist, no caso se por acaso o país de oriço tá liberado, no caso também tá liberado. Aqui nós temos o bot, coisa que eu não sei especificamente. Nós temos o VPNprox, que ela tá perguntando se por acaso esse jogador tá usando o VPNprox. Aqui nós temos a fraude, que provavelmente é o sistema de verificação. E logo abaixo tem umas informações bem específicas, como a localização, no caso onde eu moro. No caso ele tá dizendo que eu moro no país Brasil, cidade de Caruaru, meu estado é Pernambuco. Até um certo ponto tá verdade, eu moro realmente no Brasil, meu estado é Pernambuco, mas eu não moro em Caruaru. Mas você já tem a base da informação. E logo em seguida nós temos a organização, que no caso é o nosso provedor de internet. Ah, mas essas informações servem pra quê? Bom, eu vou pegar essas informações sobre custo de informação, porque quando alguém faz um ataque bot, né, pro seu servidor de Minecraft, praticamente esses ataques bot, eles sempre vão de operadores, de provedores de VPS dedicadas. Data centers. Então a gente consegue meio que pegar as informações específicas e podemos muito bem bloquear tanto a região ou o país. Vamos simular que eu queira bloquear o país, eu posso muito bem colocar nas configurações. Bom, logo aqui abaixo nós temos alguns testes pra gente poder fazer. Alguns desses testes é meio que pra saber se por acaso esse jogador é bot e sim ou não. Alguns ataques, tá pessoal, alguns ataques específicos, a gente consegue perceber se por acaso o cara é bot e sim ou não. Eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou pegar isso aqui, Fire. Olha só, quando apertar Fire, automaticamente a minha conta vai pegar fogo. Eu não estou pegando fogo porque eu estou no nosso criativo. Se eu tirar aqui no nosso criativo, olha só o que vai acontecer comigo. Deixa eu novamente entrar lá no nosso guia. A gente novamente vai ter que fazer esse processo aqui. Aqui ó, vamos colocar as appcraft. Eu vou tacar fogo nisso. Você pode perceber que nesse exato momento a minha conta está pegando fogo. A conta, né, essa configuração específica, esse teste que eu estou mostrando pra vocês, é se por acaso um bot, né, se você suspeitar que aquele jogador é um bot, você pode muito bem atacar fogo nele. Se por acaso ele não fazer nada, você vai ter um suspeito muito grande que esse jogador na realidade é um bot, tá? Então praticamente é isso, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui pro nosso sisteminha aqui. Bom, ah, deixa eu colocar o nosso nick. E bom, praticamente são algumas configurações que a gente vai poder utilizar. Claro que existe outro tipo de teste, no caso temos a, não encher a vida. Aqui se a gente clicar nessa parte aqui, ele vai encher minha barrinha de vida, no caso barra de fome. Aqui também é a vida. Aqui nós temos o sistema de capt, que, assim, eu até aconselharia vocês, antes de fazer esse sistema de capt, que o plugin está todo em inglês. Tem como traduzir pro português? Sim, tem como traduzir e mexer nas próprias configurações do plugin. Então olha só, quando eu clico aqui, ah tá, eu já passei no capt, falar a verdade, mas tipo, o jogador vai receber algum item específico e praticamente ele vai ter que escrever em inglês, claro, o que que é o item que está na frente dele. Bom, agora vamos mexer em outra configuração, tá? Nesse caso aqui é só de formação do servidor. E agora vamos mexer nessa parte do servidor coisa. Tá, eu não passei no capt, eu pensava que eu tinha passado no capt. Mas vamos entrar novamente aqui. Deixa eu colocar capt novamente. Cadê? Capt. Aqui. E vamos aqui no nosso servidor. Bom, aqui são outras configurações que a gente vai fazer, né? Bom, novamente aqui tem as informações do servidor, etc. Vamos também aqui por parte. Bom, nessa parte aqui é o seguinte. Novamente são as informações do servidor. Nós temos a perform, no caso são TPS. Nesse caso tá nada, porque não tem nada acontecendo. Ali você pode perceber a memória, no caso, quantos gigas eu tô utilizando. Nesse caso, ele faz uma coisa bem interessante. Você pode perceber que ali tá informando quantos gigas tá sendo usado, qual é a capacidade máxima e quais são os livres. Mas isso aí eu vou ter que verificar por que especificamente. Ali nós temos a CPU, que no caso, essas CPUs são quantos de CPU tá liberado na hospedagem, tá? Nesse caso, pra mim tá 10. E, novamente, as informações do servidor. No caso, qual é o sistema que eu tô utilizando, a quantidade de jogadores que estão entrando. Se por acaso teve jogadores banidos. Nós temos a outra coisa ali embaixo que eu não ir dentro pra que serve. Bom, aqui temos outras informações também interessantes. A primeira é sobre o antibot, que no caso, ele informa quantos já passaram pelos servidores, quantas pessoas já atualizaram. Nesse caso, como eu estou fazendo o vídeo, eu só fiz três vezes aqui. Quantos bots foram bloqueados, também isso é bem interessante. Nós temos também o sistema de capt, que no caso, quantos capt fizeram com sucesso. Enquanto um falou. Nesse caso, foi aquele que eu falei na configuração falar a verdade. E nós temos praticamente esse último aqui, que eu não manjo muito falar a verdade. Mas, daqui pra frente, são as configurações. Nesse caso, se você quiser colocar o servidor na whitelist, você clica. Praticamente, o servidor vai entrar na whitelist. Se você quiser desativar, praticamente, você desativa. E ele vai tirar da whitelist. Aqui nós temos o eTimeout. Que, no caso, é quanto tempo o jogador pode ficar dentro do servidor. No caso, se o jogador estiver realmente parado. Tipo, sei lá. Não sei se isso aqui, esse 5, ele representa segundos. Ou minutos. Mas, vamos simular que representa, sei lá, minutos. Então, se por acaso, o jogador ficar mais de 5 minutos parado no spawn. Ele vai ser quicado do servidor. Tá bom? Temos essa opção também, que no caso é bem interessante. É salvar as informações dos jogadores. Então, tipo. Quando o jogador entrar. Praticamente, o plugin vai deixar. Amazenadas as informações de todos os jogadores. E, se você quiser, depois pegar as informações. Sobre se ele está utilizando, VPN, provedor dele, etc. Você consegue pegar essas informações também, tranquilamente. Aqui, nós temos o reload do dia. Aqui, a gente pode dar um reload nas configurações. Set mass. Também, a gente pode regular a quantidade, aparentemente, de slot no servidor. E, aqui, nós temos o clear chat. Que, no caso, é para limpar o chat do servidor. Caso esteja acontecendo aquele flood de ataque. No caso, está acontecendo aquele flood do caralho. Praticamente, você consegue, praticamente, limpar o servidor. Falar a verdade. E, bom. Praticamente, né? Falar a verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Praticamente, é só isso. Falar a verdade. Existe, sim. Vamos deixar isso bem claro. Existe, sim. Configurações específicas para você fazer dentro do próprio plugin. Isso já é outra história. Falar a verdade. Mas, aqui, eu só estou apresentando. Bom. Se você estiver interessado, link na descrição para você poder fazer o download. Vou finalizando aqui o vídeo. Tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de avaliar. Se possível, comentar. E até daqui a pouco.